Bom dia Wesley Sayuri, bom dia a todos que assistem a TV Antena 10. Domingo é o prazo final para o pagamento da primeira parcela. O benefício vai injetar mais de 158 bilhões de reais na economia. Os trezinenses já sabem como vão gastar esse dinheiro. E nós vamos mostrar o que fazer caso ele não seja pago corretamente. Vamos assistir. Um dinheiro que sempre chega em boa hora e antes de estar no bolso já possui destino certo. É o 13º salário. Eu vou trabalhar na construção da minha casa, terminar, né? Primeiro pagar as contas para botar tudo em dias. E acho que sobrar e a gente é alguma coisa para comprar. Eu pretendo pagar a parcela do carro, já vai adiantando. Vou comprar roupas para mim, dar presente para minha filha, para meu pai, minha mãe. Presentear meus familiares também. As empresas têm até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela do 13º salário. O valor deve corresponder a, no mínimo, 50% de todo o benefício. A segunda parcela deve ser acertada até o dia 20 de dezembro. E a empresa quer não pagar corretamente, vai pagar uma multa no valor de R$ 170,25. O trabalhador que trabalha durante o ano, ele tem direito ao 13º salário. E se não tiver trabalhado os 12 meses, ele também tem direito à proporção dos meses trabalhados. Ou seja, se ele trabalhou até 15 dias no mês, ele tem direito a 1 12 avos proporcional. Trabalhou 6 meses, 6, 12 avos e 13º salário. Segundo o advogado Carlos Henrique, o trabalhador que não receber o benefício pode buscar entendimento direto ou a ajuda de advogados. Ele deve fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego. Essa empresa será autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ele pagará uma multa que não reveste ao trabalhador. Ela vai ser paga pela GRU, mas ela vai ser autuada e proporcional ao número de empregados, um valor de R$ 100,00 por empregado. Ela vai ser revestida para a União. E o empregado, para solucionar o seu direito, deve conversar com o empregador, se não resolver procurar o sindicato de sua categoria. O pagamento também pode ser feito de outras maneiras. Caso o empregado opte por pagar todo de uma vez, ele tem que pagar até o dia 30 de novembro o valor cheio total. E, como eu falei no início, pode ser pleiteado juntamente ao uso das férias, deixe pleiteado em janeiro. Um direito garantido por lei. Portanto, trabalhadores não deixem de exigi-lo. Volto com vocês.